Olá, o Hermais está de volta e dá uma olhadinha nessas imagens. Uma professora em Montes Claros criou um jeito para abraçar pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19. Olha aí. É a cortina do abraço, uma invenção que elimina o contato físico direto entre as pessoas. O que a educadora não imaginava é que ela seria surpreendida pelos próprios alunos. Olha aí que belezinha. O amor vence barreiras e no momento que pede isolamento, afasta, não abraça, eu fui abraçada pelos meus alunos de dois a três anos e pelas famílias. Só deu certo porque os outros pais também aceitaram, né, por a gente envolver a turminha para poder ir. Então a gente dividiu as tarefas na fabricação da cortina, em quem ia higienizar a cortina cada vez que uma criança abraçasse, que a gente sabe dos riscos, então a higienização adequada, quem iria entrar em contato para fazer a surpresa com uma dos familiares dela e também como que a gente iria organizar o grupo, porque não poderia ser um grupo muito grande, né, tinha que ser um grupo mais restrito. Bacana demais, né? O R Mais fica por aqui e você continua muito bem informado na Rede Mais. Um abraço. A CIDADE NO BRASSE